Bom, bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e a gente tá mais uma vez no fundo do grid, porque eu consegui dar uma volta boa só, mas paciência. Décimo terceiro, tá bom, tragando duas posições acima, à frente do que eu larguei na corrida 1. Dessa vez estamos no Roval, que é uma mistura de Roval com Road, em Charlotte, para mais uma corridinha. Vamos lá, Margarida desejando uma boa sorte aí. E é isso aí, vamos tentar passar limpo na primeira curva e na segunda curva, ao contrário da corrida anterior. São mais 25 minutos, é isso? Não sei. Quase na largada já. Essa corrida aqui, essa pista aqui, foi a primeira vitória minha, foi onde teve a minha primeira vitória, lembro certinho, de Mazdin em 2014. Na época que eu era bom nisso aqui. Ou o nível era muito baixo, né? Depois você vai melhorando, vai correndo com pilotos melhores, aí você vê que o buraco realmente é muito baixo. E desde então, foi ladeira abaixo. Mentira, eu fiz alguns campeonatos até bons de Mazdin em MX-5, mas quando eu tinha muito tempo para treinar. E muito saco para treinar também. Hoje em dia eu não tenho tempo, não tenho saco. Mas tudo bem, a gente se diverte mesmo assim. Muito gostoso do Mazdin nessa pista, cara. Achei ela bonita, ela leve. E durante... Ah, vambora, vamos largar. Vamos lá, queridos. Largamos bem. Deixa aí, tranquilo. Muito bom. Quase, o carro sai de traseira. Ah, meu Deus. Pequenos apavoros no começo da corrida. Vamos lá, tentar aproveitar o vácuo agora, que essa corrida aqui, dessa pista é muito importante. Não perder o vácuo. Mesmo porque tem gente atrás de mim também, na mesma fúria. Acho que todo mundo passou limpo dessa vez. Olha a treta. Cadê? Cadê? O que é isso? Nossa, cara, explodiu o motor dele. Por fora. Cadê? Uhul, menino. Que pavoro. Nossa, meu. Meu visor está tudo sujo já. Jorrada de óleo na cara. Nossa, meu. Não tem mais marcha. Não tem mais marcha. Ah, isso vai doer. Olha a treta. Totalmente irresponsável em fazer isso. Totalmente irresponsável em fazer isso. Uhul. Mais fumaça ali na frente. Mais fumaça ali na frente. Fábio. Fumaça ali na frente. Fumaça ali na frente. Fumaça ali na frente. Ai meu Deus. Nossa, meu Deus. Olha a bosta na frente. Nossa Até que horas eu vou sobreviver Eu não sei Mas tá legal Meu Deus Duro que foi na hora que eu tinha que acelerar Pra pegar a velocidade Vamos tentar Chegar neles aqui Corrida tá bem Mais movimentada Vamos lá Vamos lá. Tomou munição. Agora eu não sei se eu tenho vácuo para chegar no cara da frente. Acho que não. O GC com certeza vai chegar no mínimo. Já está chegando e está trazendo junto o Alan Andrade. Não vai ter jeito, tudo bem. Meio segundo tirou um segundo. Tirou meio segundo, rapidão. Eles vão vir com tudo. Não sei onde está. Vamos lá. Meu Deus. Muito mal, muito mal. Bom, temos dois atrás de mim que não adianta muito eu querer tretar. Vou manter a parte dentro aqui e meio que foda-se. Não tem muito o que fazer não. É bobeira ficar sambando na pista e é desonesto também com um coleguinha. Olha. Tem muito mais... Nossa, eu estou tomando dos dois lados. Eu estou olhando para a direita. Eu estou olhando para a direita. Ai meu Deus. De novo? Quantas emoções Essa vez eu fui bem 15 minutos ainda, tem muita coisa pela frente Caramba, ele não passou por dentro naquela hora, eu nem vi Vamos manter a linha aqui Opa Escuta muito boa, chegou mais um, o G7 chegou de novo Caramba, que briga bonita Eu não sei onde está o outro cara, mas Aqui ele, deixa ele ir Cadê ele, vai querido Abusando muito dessa curva ali, das duas O que aconteceu? Oh meu Deus Estou com problema de lag Que bizarro Nossa, mas que coisa esquisita De repente, os caras sumiram na minha frente Parece que Parece que Que o servidor não atualizou Espera aí Está tudo normal, que estranho Bom Não entendi Não Vamos voltar Como se o jogo não estivesse Atualizando a minha Localização Tentar chegar Tentar chegar neles de novo Se eles continuarem brigando eu consigo Embora aqui no Na parte do oval Na parte do oval Eu vou perder bastante tempo deles Porque eles estão no vácuo ali Não tem jeito Muito estranho Muito bom Muito bom Vamos ver Uhul Saiu, bateu Nossa Agora sou eu e você G7 Até o fim Se tudo der certo Que maluquice Que maluquice Aquela saída Do misto pro oval É complicada, cara Dez minutos Dez minutos de corrida Só nós dois Brigando pelo top 5 Meu Deus Meu Deus Vamos ver se eu tenho velocidade Para chegar nele Para chegar nele Uma pegada para não Dez minutos de corrida 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 Estava preparado para fazer pit stop Dez minutos de corrida Dez minutos de corrida Dez minutos Dez minutos de corrida Um pouquinho Dez minutos de corrida Dez minutos de corrida Dez minutos de corrida Bom, tá tudo certo Cristo! Como que muda? Nossa senhora! Que desespero! Eu não sei mudar! Vamos lá, vamos fazer isso só no oval para não fazer cagadinhas! Sobe! Aqui! Aí! Está tudo certo agora! Tudo certo! Não! Vai! Todo mundo parando nos pits! Pelo menos eu não estou sozinho nessa! Vai! Vai! Vamos embora! Que maluquice esse final de corrida! Que maluquice esse final de corrida! Meu Deus! Está acontecendo de tudo! Ah! O Padovani está aí! Jefferson Padovani! O cara pilota muito! Fora que eu vi! Do clube do volante também! O que eu tenho que ver! Tempo! Cinco minutos! Ah! Que cagada que eu fui fazer! Ah! O Gc! Eu e tu! Ih! Ai, mas tem mais um ali atrás de mim. Ai! Achei que ele ia bater. Bom, caímos em algumas posições, por causa das paradas. Ai! Nossa, não sei como eu não tomei punição. Ai, meu deus. Mais uma vez, uma travadinha. Não sei o que está acontecendo, não sei se é o... O óculos ou se é o... O servidor ali. Tá bom. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, mas... Abriu o segundo dele Mas agora não tem jeito Ele vai chegar em mim bonito Dois minutos Vamos lá Errei Errei Nossa senhora Agora vai ser meio loteria Porque se ele jogar Pular e passar no embalo Eu não vou fechar ele Não tem jeito Tipoquei um pouquinho também Fiquei olhando aqui Vamos ver o que vai virar isso aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Vamos ver um segundo e não sei o que vai acontecer. Nós estamos aí, né? Não vou dar o meu lado de dentro para ele de novo. Ele foi até muito gente boa naquela hora. Poderia ter forçado mais a barra. Meio segundo. Acho que vamos ficar em sexto. Muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom. Corrida maluca, mas legal. Aconteceu de tudo. Essas duas travadinhas me incomodaram, que eu não sei o que é. Não sei se foi o servidor. Não sei se foi o óculos. Mas enfim, pessoal, foi muito legal. Muito bom mesmo. Caramba, cada disputa louca, cara. Bom, senhores, espero que tenham gostado. Fiquem com o replay da corrida agora. A gente se vê nos próximos vídeos. Ah, curte, deixa like, comenta se vocês gostaram, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.